Bom, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Wisdom Tube. Bom pessoal, nesse vídeo venho falar para vocês do novo aplicativo incrível que a Google vai lançar em breve. Esse aplicativo promete responder as suas mensagens sozinho, olha só que bacana. A ideia do Google é facilitar as respostas dos usuários do novo aplicativo da Google, que é esse aplicativo que já já vou estar falando um pouco mais dele para vocês. Mas antes eu já peço que você já deixe o seu gostei, o seu like aqui abaixo do vídeo, que é isso que me fortalece a estar trazendo esses vídeos bem legais para vocês aqui em nosso canal todos os dias. Então já taca o dedo aí no like. Bom, o novo aplicativo da Google se chama Google Happily. É um aplicativo que usa inteligência artificial e que te ajuda a responder suas mensagens de forma bem simples. Por enquanto ele suporta só três apps da Google, Gmail, Google Elo e o Android Message. Mas em breve ele já vai estar funcionando aí para o WhatsApp, entre outros aplicativos, tá? No Google Happily você tem o sistema totalmente inteligente. Ele vai ler o seu e-mail e vai te dar três opções de resposta. Assim como você está vendo aqui na tela. Não são qualquer respostas, tá, gente? São respostas baseadas no que está escrito naquele e-mail. A ideia é que o aplicativo funcione com WhatsApp, Skype, Slack e entre outros aplicativos da Google. Olha só que bacana! Vai facilitar muito, né, gente? A nossa vida. Quando chegar ali um e-mail e quando você for ler o e-mail ali já vai te dar três opções de resposta. Assim como você está vendo aí na tela. Onde vai facilitar a sua vida. Você não vai precisar estar entrando aí no Gmail para estar escrevendo, estar respondendo esse e-mail. É só você clicar ali naquela resposta e enviar e pronto! Olha só que legal! Então esse é o novo aplicativo da Google. Ainda não está disponível lá na Play Store, mas como eu sempre dou um jeito para vocês, eu arrumei a versão beta do aplicativo, tá? A versão beta do Rapply. Você vai encontrar aqui na descrição do vídeo. Pode ser que ele ainda não esteja funcionando muito bem porque ainda o aplicativo está em fase de teste. Mas se você gostou da ideia, gostou desse aplicativo, você pode estar baixando ele aqui na descrição do vídeo. Você vai clicar no link de download e vai poder estar baixando lá no nosso site, onde lá você vai ter mais informações desse novo app bem legal do Google. Então o vídeo foi esse, galera. Se você gostou e não deixou o seu like, deixa o seu like aí abaixo do vídeo. Compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp. E se você é novo por aqui e não se inscreveu ainda, se inscreva e ative o sininho de notificações para receber todo o conteúdo de forma automática. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau!